Salve, nação cruzeirense! Começando o nosso jornal dessa segunda-feira para trazer todas as notícias do Cruzeiro. Período de pré-temporada, final de temporada, começo de uma nova temporada e aí a gente tem muita informação de negociações. O Cruzeiro começa a se movimentar no mercado em busca de reforços. Mas alguns ainda dependem do fim do Brasileirão, porque o Brasileirão ainda está acontecendo. Mas a gente vai trazer todas as informações agora para vocês, pedir para você se inscrever aqui no canal e sem mais delongas a gente vai começar o nosso vídeo falando do Marcinho, um meia de 25 anos que pertence à equipe do Sampaio Correia. Aliás, pertencia à equipe do Sampaio Correia porque o contrato dele se encerrou no último dia 31. Então ele está sem vínculo e aí o Cruzeiro tenta a contratação desse meia. Um meia, como a gente disse, até que novo, 25 anos, está ali na melhor idade para o jogador de futebol. Essa idade de 25, 27 anos ali. Então o Cruzeiro tenta a contratação do Marcinho. Outras equipes, depois da disputa da Série B, tentam ali também contar com o meia. Mas parece que o Marcinho teria ali um interesse também de vir para o Cruzeiro. Já pensando ali em utilizar o time também, obviamente, como uma forma de vitrine para se destacar ainda mais no futebol brasileiro. E aí a gente separou também os números do Marcinho. Nessa disputa de Série B pela equipe do Sampaio Correia, ele atuou em 37 partidas, marcou 8 gols e deu 5 assistências para gol. Então a gente, comparando com os nossos meias aqui, foi muito melhor que eles. A gente tinha o Regis aí, depois no finalzinho da temporada a gente teve o Giovani. Então talvez seja uma boa opção. Se o time estiver encaixado ali, talvez ele consiga jogar bem. E aí o Felipe Conceição também vai precisar avaliar se é mesmo um nome bom, porque é o nosso novo treinador. E aí somente ele vai poder aprovar ou não essa contratação aí. A gente fica na torcida porque parece ser um bom jogador, parece que tem outras equipes ali interessadas, né? Já vi vários perfis de outros times publicar sobre o Marcinho. Então ficamos atentos. E aí uma outra contratação que o Cruzeiro tenta, e não desconhecido, né? É o Ellington Paulista, o jogador de 37 anos, está na mira do Cruzeiro. O empresário dele confirmou o interesse do Cruzeiro. E disse também que o Cruzeiro é a casa dele. Então já dá um pouquinho de entender ali que talvez o Ellington Paulista venha mesmo. Mas aí a situação do Ellington Paulista, como a gente destacou no começo do vídeo, depende do fim do Brasileirão, porque ele ainda está jogando pela equipe do Fortaleza, né? O Fortaleza nessa luta contra o rebaixamento. E provavelmente todo profissional não ia falar em negociação antes de terminar essa luta aí contra o rebaixamento, né? O Fortaleza, se eu não estou enganado, com 35 pontos, está na zona de rebaixamento. E o Ellington Paulista vai tentar ainda ajudar a equipe do Fortaleza. E somente depois do fim da temporada ali, para os times da Série A, é que ele deve responder aí esse interesse do Cruzeiro. Muita gente comentando, né? Tem algumas coisas para a gente pontuar. Eu, particularmente, não acompanhei muito a equipe do Fortaleza esse ano, então eu não vi o Ellington Paulista jogar. Se eu falar que eu estou vendo, é pura mentira, né? Então, tem que ser sincero. Mas aí, nos últimos anos, a gente teve a chegada do Fred, já com uma idade avançada, não deu certo. A gente teve a chegada do Marcelo Moreno no ano passado, com uma idade também alta ali, não deu certo. E aí, o Ellington Paulista tem idade superior a esses dois, né? Tanto o Fred quanto o Marcelo Moreno. E torcemos para que dê certo se ele vier, né? Se ele vier, a gente torce para que a contratação vingue, que o Ellington Paulista consiga marcar gols, ajudar a gente. Mas eu não fico muito empolgado com essas contratações de jogadores mais velhos, porque futebol exige um físico muito bom, né? E aí, a idade começa a pesar também para alguns jogadores. Pode queimar minha língua, pode vir. Mas, se vier, eu sei que o Ellington Paulista, uma coisa ele tem, né? Que é dedicação e identificação com o time do Cruzeiro. Então, vamos ficar aí acompanhando. A gente segue trazendo as notícias e perguntar a sua opinião também. O que você acha dessa possível contratação do Ellingol, né? Então, comenta aqui para a gente saber. E aí, a gente segue o nosso jornal. Mas antes, só pedir para você acessar aqui o primeiro link na descrição, baixar e instalar o aplicativo Don't Football, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Para você baixar, acesse o primeiro link na descrição, que tem todas as notícias do Cruzeiro lá. Agora, a gente continua com o nosso jornal. Hoje, dia 1º de fevereiro, e aí é um dia muito importante, né? Como encerrou a temporada para os times da Série B, muda ali o mês e aí os jogadores que estavam emprestados à equipe de Série B, né? Eles retornam para os seus clubes de origem. E aí, o Cruzeiro recebeu aí, teve o vínculo reativado do lateral esquerdo, o Rafael Santos, que estava jogando pela equipe da Chapecoense. A equipe da Chapecoense foi campeã da Série B. Mas o Rafael Santos não jogou na Chapecoense, né? Um jovem que saiu para ter oportunidades e não teve, né? Rafael Santos jogou 5 partidas pela equipe da Chapecoense. E aí, se eu não estou enganado, 3 dessas partidas foram saindo do banco de reservas. Inclusive, a última partida dele foi no último dia 17 de janeiro. E ele entrou aos 42 minutos do segundo tempo. Então, é mais um jogador que volta aí para o Cruzeiro. E eu acho que ele não tem que permanecer. Acho que o Cruzeiro tem que dar um jeito de negociar. Talvez um empréstimo novamente. Porque o Rafael Santos não mostrou ainda um futebol para a gente apostar nele nessa temporada que vem. E essa temporada que vem é uma temporada que o Cruzeiro não pode arriscar tanto assim, né? Então, o Cruzeiro precisa de contratações certeiras sem arriscar em algo, sem saber se vai dar certo. O Rafael Santos também conviveu com uma confusão ali na equipe da Chapecoense, né? Teve uma foto dele publicada aí nas redes sociais onde ele estaria em uma festa ali com uma aglomeração. E aí, a equipe da Chapecoense afastou ele. E aí, ele ficou afastado até que ele realizasse testes aí da Covid e que o teste desse negativo, né? Então, o Rafael Santos conviveu com problemas extra-campo também lá em Chapecó. Vamos ver aí qual será o futuro dele. O Cruzeiro ainda não comunicou oficialmente sobre o jogador. Se fica, se vai sair. E a gente segue acompanhando, apurando e trazendo as informações para vocês. A gente disse de jogadores que saem depois dessa virada de mês. O Filipe Machado teve seu vínculo também reativado com o Grêmio, né? O contrato dele se encerrou ontem, dia 31 de janeiro. Então, o Filipe Machado retorna para o Grêmio. Encerrou a sua passagem no Cruzeiro aí. Foi um meia que, por um grande tempo, foi titulado a equipe do Cruzeiro. E aí, agora vai seguir a sua carreira aí no Grêmio. Não sei se vai permanecer por lá, se vai ser emprestado de novo ou se vão vender o jogador. Mas, o Filipe Machado também deixa o Cruzeiro. O Cruzeiro anunciou hoje mudança na equipe sub-17. O Cruzeiro demitiu o treinador da equipe sub-17 que estava no time desde 2016. integrava o clube, participava ali da equipe do Cruzeiro desde 2016. É o Fábio Brostel. Ele estava no clube, foi demitido. E aí, mostra um pouco ainda do que o Cruzeiro vem fazendo na base de grandes mudanças. Não só na categoria sub-17, como na sub-20. Depois do ano passado, acho que o Cruzeiro viu que tem muita coisa errada e está mudando. Quando a gente fala muita coisa errada, não estou nem falando mais só de extra-campo ali, de desvio e tal. Não é essa questão que rolou com o Wagner. Estou falando de coisa errada, de profissionalismo, de qualidade. Então, assim, o Cruzeiro está fazendo muitas mudanças. A gente espera que dê certo, principalmente na base. Porque a gente precisa voltar a revelar jogador de qualidade. A gente precisa voltar a revelar grandes nomes aí para o futebol nacional, para o futebol internacional. E a gente segue acompanhando aí essa pré-temporada do Cruzeiro e trazendo todas as informações para vocês. Então, se inscreva. Deixar o convite para você assistir o nosso jornal de amanhã, terça-feira. Vai ter vídeo novo também todos os dias aí nessa pré-temporada. Se inscreva no canal, deixa o gostei. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Até a próxima.